Salve Rafa! Começando vídeo novo aqui no canal. Já deixa seu like e compartilha esse vídeo. Você está doido? E aí rapaziada! Segundo! Olha aí, a popzinha vai ficar pronta agora. Você está doido? Olha isso, na moral. Olha, colocando pneu novo. Salve Rafa! Você está doido. Parece que agora vai. Olha lá. Agora ficou bonito. Já vamos montar, né? Vai ficar top agora, né? Estou gravando com o capacete. Ou com a câmera no capacete. Esqueci meu celular. Então vamos, né? O menor está aqui. Eita besta! Ficou bonito demais a janta agora. Pneusão balou outro nível, velho. Vamos abrir essa coca. Olha isso. Abra aí. Aí sim, dou valor, garotão. Olha, já vai me desculpando, mano. A demora de vídeo aí. Sabe por quê? 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 Olha, eu gravei uns seis vídeos, boy. Com ela. E acabei perdendo uns seis vídeos, tá? Aliás, veio de racha. Top foi naquele lá, velho. E aí? O vídeo ficou massa. Ficou muito da hora. Acabei perdendo. Outros de grau dos motovlogais. Acabei perdendo. Por isso que eu não postei vídeo. Então... Ajeitei ela agora. Agora, ó. Agora tá gravando, hein? Tá piscando. Cê tá doido? Uma granazinha, né? Pé de leio. Isso mais? Cê tá com pena? Ou tá com peguiça. Ó. Vendeu a CGzinha já, não foi? Vendeu a CG? Oito mil e quinhentos. Tá certo. E uma nova? E uma nova é assim. Vamos montar pro pizinho, né? Vamos ver se ele vai acabar, mano. A moto dessa vez, tá ligado? Pra vocês verem. Eu acho que eu tenho um vídeo aí dela antes. Quando nós falamos que ia dar um talento. E vou colocar pra vocês verem como é que tava essa situação assim, ó. Cês vão ver. Olha. Vem agora como é que tá. Ó. Zero, velho. Tudo zero. Olha o cubo. Vou mostrar tudo direitinho. Olha o cubo. Olha a cor do cubo, velho. Esse lá daqui que é melhor. Olha isso. Por que eu não tirei a câmera? Que bonito, velho. Não, deixa eu ir mesmo. Cê tá doido. Ó. Lá da frente. Tudo bem bonitinho. Olha o cubo. Lindo, velho. E vou colocar o vídeo agora pra vocês verem antes. Cê tá doido. Ó. Situação da moto. Como é que tá? Na câmera não vai dar pra ver muito. Isso aqui já foi o que deu uma ajeitadinha a moto dele. Porque ele não liga pra nada. Ó. Dá um talento assim, velho. Ó o cubo. Como é que é, mano? Dele. É dourado já. Dá um talento assim. Deixa a moto zero, né? Deixa daquele naipe. Esse pézinho dele aqui é bem empenado. Bem empenado mesmo, mano. O cara ajeitar. Coloca outro. Então ajeita isso aí. Não sei. Então, rapaziada. Vamos montar aqui. Vamos adiantar aqui, né? E só? Tá gravando lá. Macha. Tá gravando tudo aí. Eles pegam isso tudo aqui. Aí sim, mano. Cê ajudou. Vai colocando aí. Não dá nada pra botar sozinho. Você não é mecânico? Não, não sou mecânico. Não. Mecânico não. O mecânico morreu. Sabia não. Então é nosso, família. Tá ligado, né? Olha a cor do banco. O banco é vermelho, velho. Tá preto. Poxa, essa capa do banco aí só entra outra nova. Tá com o dinheiro agora, né? Tá estibado, meio da motinha. Porque tá uma situação pré-cau, Rion. Bora, bora. Dá pra usar aí. Olha a tampa do motor, família. Cê tá doido. Só falta lavar, né? Ó. Não dá pra usar, né? Não. Então... Vai. Vai trabalhando, Fih. Não me chame, não. Dá não. Dá? Não. Você tem dois irmãos? Então é nosso, família. Vou... Adiantar aqui, tá ligado? Vou ajudar ele. Se não, ele não termina hoje não. Essa moto não. Se não for eu, Fih. Ninguém não, viu? Cê tá doido. Então... Tá ligado, né? E a motinha tá ficando com, família. Cê tá doido. Olha isso. Vamos fazer aqui, né? Cê tá doido. Cê tá doido. Quanto é? Olha isso. Tchau, né? Beleza, amor. Mandando encerrar daquele naipe. Então... Tá ligado, né? E a partir de hoje tu vai ser minha mulher. E aí... Daquele naipe, olha. Ih, Ih, Josh. Quem não tá... Quem não tem cão, caça com o gato. Ih, Ih. Eita bó, Dida. Ave Maria, doido. Cê tá doido? Olha. Tá pronto, hein? Tá pronta. Falta só as carenagem. O pezinho. E marcha, né, pai? Cê tá doido. Pesandeiro. Não é porque a minha não vai ficar bonita, né? A gente vê outra presença. Na moral. Ponto, rapaziada. Modinho do menor tá pronta. Se liga. Cê tá doido. Agora ficou novo, hein? Olha essa visão, pai. Ih, Maria. Os pneus. Tira o print. Tira o print. Tira o print. Tira o print, mano. Ó, dois pneuzão novo. Vamos ver se dura pelo menos uma semana, né? Dura uma semana? Dura nada, mas eu quero. Ó, agora a montinha é por pelo, não é? Zera. Janta e nova, pneu novo. Motorzinho, ó. Pento e pardo. Então é nó, rapaziada. Tamo junto. Olha essa visão, se liga. Não sei se vocês se ligaram, mas tá bom. Se você se ligou, dá um salto. Se você não se ligou, tá de boa. Tamo junto, rapaziada. É nóis.